Você que está em casa, nós estamos aqui nesta noite super agradável, nem muito quente, nem muito fria. Ideal para a prática do esporte bretão. Que beleza, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Um estádio com muita tradição. Qualquer jogo aqui vira uma atração. E para quem não percebeu, a ação já começou. Agora é a vez de Davidson! Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. E aí, Davidson. Bateu muito curto o escanteio. Deu ali um toque providencial na bola. E aí, Davidson. Vai tentar uma jogada curta por ali. Chegou bem. Recuperou a bola. Partiu com a bola em direção ao gol. Diego Gonçalves. E ele consegue o desarme.